Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou Caio Nobre Galera, eu estou aqui sem o meu querido Alanis Porque nesta tarde de sexta-feira aí, o perfil oficial do Mortal Kombat liberou mais algumas coisas do nosso querido Rain aí Mais especificamente, todas as guias do personagem, né? Claro que passando numa velocidade, assim, bastante alta Óbvio que aqui no vídeo a gente vai ver mais em câmera lenta, poder prestar um pouco mais de atenção nos detalhes e tudo Além deles terem mostrado também uma finalização, entendeu? Sem ser aquela groselhenta depois do Finish Him Mas aquela lá depois de um combo, de finalização e pá, YouTube não curte que a gente fala essas coisas Então a gente tenta dar uma mascarada E também eles mostraram mais uma pose de vitória pro personagem Que, olha, eu vou falar com vocês, viu? É outra pose de vitória do Rain que, olha, vai ser difícil escolher Mentira, aquela da chuva ainda acha que tá melhor Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês e comentar um pouquinho também Mas antes de continuar, vocês já sabem como é que é o procedimento Dê só esse raiozinho aí no like, se inscrevam aqui no canal E deem essa bica aí no sininho pra poder ativar ele com força E receber as notificações dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os vídeos Acesse o nosso site também, olor.net, a plataforma roxa de lives A gente tá fazendo live lá todo santo dia Então contamos com a participação de vocês E acesse os nossos grupos do Telegram e do Discord Pra vocês terem um contato direto com a gente Ficarem sabendo de tudo, tanto de vídeos quanto de lives Antes de todo mundo, porque a gente sempre tá avisando com antecedência por lá Tá tudo aqui embaixo nos comentários fixados Então vamos lá, meus amigos Eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui Pra que vocês possam ver o vídeozinho junto comigo Já tá aqui no esquema preparado Pra gente poder dar aquele play Então sem mais delongas, vamos lá A gente começa aqui com o que parece ser uma intro do Rain Com aquela pose da chuvinha, né Porque tá bem diferente da perspectiva ali E olha aí, já começamos com as gears aqui Pera aí, vamos lá O primeiro é o Katar padrão que ele tá usando Que é esse, né Aí ó, muito legal, a gente já tinha visto Algum com um pouco mais de lâminas Ele muda um pouco a aparência, parece aqui Um mais pontudo, que a gente tinha visto também Um mais pontudo, mas um pouco mais cromado Caramba, olha esse aqui com alguns serrilhados assim nas lâminas, cara Muito foda também, bem legal Beleza, mudou a cor ali Esse aí tá um pouco mais achatado nas pontas Assim, né, cara Faz uma curvinha um pouco diferenciada ali Muito legal Um outro mais pontudo com alguns detalhes ali nas lâminas Caraca, mano, olha esse aí É um negócio pontudo, mas que tem uma forma geométrica um pouco diferente Imagina isso aí dentro do oponente, rapaz É abrindo ainda Jesus Cristo Beleza Olha que massa, mano, esse daí também, esses detalhes É curvado com algumas diferenciações em termos da saída das lâminas ali Sabe, olha que legal, mano Poxa, é muito foda Caraca A lâmina desse aí nas bordas assim, fazendo essas voltinhas Rapaz, imagina o rasgo que esse negócio não faz Meu amigo Beleza, mais curvadinho Beleza, agora passamos pras máscaras Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu já não curti muito não Essa máscara tá meio estranha, mano Bom, definitivamente é uma máscara que eu não vou usar no Rain, né Vamos lá Caraca, pera aí Essa preta passou muito rápido Olha que legal, mano Tá combinando com o resto da máscara dele aqui na cabeça Assim, ó, no turbante dele, né Vamos dizer assim Embora eu vá usar a skin do capuz, né Mas acho que vai ficar muito legal com aquela skin do capuz também Olha essa máscara que legal, mano Esses detalhes de metal assim, né Que ele tem aqui passando E meio que o pano roxo E ela se estende um pouco mais pra cima aqui Até a sobrancelha Olha que foda, mano Tá, mudança de cor na máscara também Nice Meu Deus do céu Isso aqui tá muito o quê? É, é parecendo um gear Parecendo um robô Alguma coisa do tipo assim Não curti também não, mano Agora ela também com um aspecto um pouco mais escromado Vamos dizer assim, né Tem até essas paradinhas aqui do lado aqui Parecendo um LED Essa máscara me lembra alguma máscara clássica, mano Eu não sei bem Vocês podem me corrigir aí Eu falo se eu tô doido Ó, mudança de cor também Aspecto de metal Poxa, essa eu curti pra caramba também, hein Nossa, mano Essas artes de metal Tu passando aqui Chegando lá pro fundo assim Que louco E combina também com essa parte da máscara dele aqui nas bordas, ó Que tem esse metal Muito foda Mudança de cor por roxo Eu preferi a outra primeira Olha, ó Preta Essa aqui tá um pouco mais esticada na parte da frente, parece? Que doideira, mano Nossa senhora Meio que uma máscara de robô também, assim Não tão igual aquela outra que a gente viu que tampa a cara inteira, mas Ah, legal, legal Mas não me agradou tanto assim, não Esse tipo de máscara, assim, cara Pra alguns personagens eu acho que fica legal Agora pro Rain, mano Não é uma coisa que eu vou usar também, não Que cobre o rosto inteiro, sabe Eu gosto, como ele é um ninja, né A gente sempre conheceu ele como um ninja Eu curto esse aspecto dele ter uma máscara tampando apenas essa parte aqui do nariz e da boca Esse negócio do rosto inteiro, assim, eu não sou muito chegado, não Principalmente pra ninjas, né Muito legal essas aqui também Essa daqui parece um pico Tá um pouco pra frente, assim Ah, legal também o detalhe dela Olha essa máscara aqui, meu irmão Muito bacana, cara Essa daqui tem bem mais detalhes, assim Umas partes de metal Essa parte com esse roxo característico do Rain aqui Essa parte preta também Aqui na frente, mano Esses raios roxos passando aqui nessa região do nariz que desce até a boca Ficou muito legal também, cara Olha uma outra cor diferenciada Essa máscara também ficou muito massa, hein Curti pra caramba, mano Nossa, vai ser difícil escolher algumas guias do Rain aqui Agora vamos lá Aí, ó Um acessório que fica no braço dele, né Na parte ali do bíceps, ó Nossa, olha aí que louco, mano Isso aqui é combinando com aquela máscara que a gente viu lá Que eu falei com vocês que me lembra um pouco uma máscara clássica Alguma coisa do tipo, diferenciação de cor Bacana também esses detalhes dessa daqui Um aspecto de metal Essa daqui eu não curti muito não Lembra muito aquelas máscaras lá estilo robô Que eu comentei agora há pouco, entendeu? Mas eu acho que algumas são feitas realmente Pra poder combinar com as máscaras e tudo mais Então eu acho que segue muito aquele aspecto lá Por isso que eu acho que eu não curti muito Ah, mais ou menos Ah, esse tipo de detalhe, assim Eu acho massa, mano A forma como essa gear tá construída, entendeu? Isso daqui dá muito aspecto da realeza, mano Que o Rain faz parte aí, entendeu? Por ele ser um semideus e tudo mais Apesar dele não ser visto em Edena dessa forma Mas é bacana eles trazerem esse detalhe pro personagem, entendeu? Ah, isso daqui tá muito Power Rangers Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, mano O aspecto, assim, tá muito mais de armadura Do que um acessório mesmo, assim, dele, entendeu? Olha aí, ó A parte preta também Olha aí, a forma desse daqui já tá um pouquinho diferente Curtir demais essas voltas, assim, que dão aqui, ó Parece até uma espécie de lâmina Que tá na ombreira, assim Que ele pode até usar pra poder bater no cara, mano Muito legal Vamos lá, continuando aqui É, mais ou menos esse também Pô, legal esse daqui também, cara Olha só Parece até uma máscara que tá no braço dele Aí passamos aqui Olha aí, meus amigos Eles tinham comentado ontem no Twitter do Mortal Kombat Que eles mostrariam pra gente Uma finalização daquelas ali Após combo Sabe, hoje E eles até perguntaram qual que a gente gostaria Que fosse apresentada e tudo mais E nós temos aqui E, rapaz, olha só A puxadinha de leve No coração do nosso querido Raiden Olha só Mano do céu Parece que o Katar Enfiou ali Parece que pegou o coração e puxou Sabe? Nossa, muito louco E aqui nós temos uma pose de vitória Do nosso querido Raiden Cara, muito legal Essas poses de vitória dele Olha isso Ele tá com o Katar na mão Ele faz o Katar sumir Olha lá, com a magia de água dele E olha o detalhe da chuva no fundo, cara Isso é muito louco Daí ele dá aquela bica característica Olha só, mano Achei que ele ia até bater na gota ali Mas não bateu não E mudou, mano Teve a transição de tela aí Pro Mortal Kombat 11 Ultimate No dia 17 de novembro Rapaz Eu estou de veras empolgado Pra poder ver mais esses personagens aí Galerinha Devemos ter Milena ou Rambo Na semana que vem, eu acredito, né Como esperava poder ver E olha, eu vou falar com vocês Eu curti bastante aí das guias Do nosso querido Rain Algumas ali eu não curti Como eu já comentei aqui no vídeo Quando eu fiz esse reactzinho Pra vocês, né Mostrando as guias aqui também Em câmera lenta Que vocês pudessem ver junto comigo Mas tem muitas opções ali Que vai ser bem complicado Da gente poder escolher, cara Eu estou muito curioso Pra poder saber Qual vai ser a última skin do Rain Entendeu? Porque a gente viu no trailer De gameplay dele Três skins já diferentes E normalmente nós temos Quatro por personagem Então está faltando uma Pra eles poderem mostrar Então espero que no futuro aí Quando eles forem mostrar Mais coisas do Rain Finalizações Algumas coisas que eles Devem ir liberando aí Ou até mesmo mais poses de vitória E intros do personagem Eles mostrem essa skin E agora eu quero saber De você aí Que ele espectador Que está assistindo agora O que você achou De todas essas gears aqui Do nosso querido Rain A pose de vitória Que eles mostraram Aquela intro ali Que parece ser A mesma pose de chuva Que eles mostraram Lá na pose de vitória No trailer de gameplay Eu vou adorar A opinião de todo mundo aí E não se esqueça De deixar aquele likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para dar a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Mas ficando por aqui Um beijo Gostou? Você deu uma olhada Vão para o fim esquerdo E direita de cada um de vocês Até mais E fomos! Transcrição e Legendas Pedro Negri